Track 1 Sempre tive uma fixação pelo objeto pelo giradiscos lembro-me quando tinha 2 anos a primeira agulha que partiu foi com 2 anos apanhei a minha mãe distraída e fui lá ao giradiscos foi sempre aquela coisa não podes tocar, é quase um fruto proibido mas não tenho necessariamente dentro da família não tenho nenhum músicos meus pais não tinham assim uma coleção de discos nada por aí além provavelmente eu ouvi muito alguns discos dos Jean-Michel Jarre e eu uso os cientizadores e mesmo das drum machines e o gajo tinha umas colagens interessantes e pá de certa maneira se calhar isso até me influenciou claro no fundo a minha coleção é uma mistura entre discos de trabalho, discos de coleção discos que fui aprendendo a gostar ao início era só hip-hop era só uma cena muito urbana rap essencialmente scratch e depois a minha coleção acaba por ser um percurso musical também começa sempre as minhas produções pela bateria e o alimento principal dos meus samplers são bombes e tarolas e percursões foi um disco que eu comprei numa das lojas mais especiais onde já tive que é Demon Fuzz em Roterdão tens a fachada de Demon Fuzz e eles nesta foto fizeram os discos originais onde samplaram os breaks Tonete, o Láctea e este o Live at the Eating Factory tenho também este o Digital Boiça isto é também do José Ferreira música de baixa fidelidade isto é eletrónica, isto é funk isto é hip-hop hip-hop também com um bocado hip-hop com os meus discos secretos aqui é tudo discos secretos ali em baixo também discos secretos aqui é jazz, rock, crowd rock funk, experimental também aqui é só library music aqui também algum library o library fascinou-me porque são discos muito raros que estavam ao acesso só de uma elite e que mesmo hoje em dia só os encontras em leilões e através de pessoal muito especializado digamos assim Moog Generation isto também é um clássico este é do um label da Pierre Cardin Electronic Band basicamente o meu primeiro disco comprei assim mais a série conscientemente digamos assim foi o Super Seal que é um disco que às vezes nós brincamos a dizer que quase deveria de vir incluído nos techniques nos giradiscos porque é o disco que tem todos os samples olha, por acaso não é este nós utilizamos sempre as marcações sabemos que nesta direção é o início do sample tenho aqui as marcações isto é as notas tipo o 1 é o Dó o 2 é o Ré Mi, Fa, Sol, La, Si tenho aqui as marcações todas este foi o meu primeiro Tool o meu primeiro Tool de Scratch fiz a produzir tudo e depois mandei fazer nesta área tenho tudo o que é Ninja Tune Warp cenas da Stone's Throw Brain Feeder também provavelmente para mim foi um dos discos que me fez ter aquele click para ser produtor porque este é um dos meus discos preferidos de sempre nós Champion Sound J-Leap alguns clássicos tens de pioras de discos também? ahahahah ahahahah ahah 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 ahah